Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Titi Clash e pessoal mais um vídeo sobre o Odin, o Odin 2 E eu vou fazer hoje uma comparação bem bacana, dizer qual que é o melhor entre os dois O Odin 2 ou o Odin 2 Mini, que são os consoles aí, os últimos consoles da Y-N Então, sem mais delongas, eu vou dizer qual que é o melhor de cara O melhor de cara é o Odin 2 Então se você quer aí ver as minhas análises sinceras, então não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo E se inscrever se ainda não é inscrito deste canal Então, sem mais delongas, bora aqui conhecer todas as diferenças entre este console Começando o vídeo pessoal, dizendo para vocês que os links vão estar aqui na descrição do vídeo Se caso você quiser comprar E já te adianto que a primeira coisa aí que é de diferente Dessa análise que eu estou fazendo aqui, comparativa É o preço, né? Então, o preço entre os dois consoles é uma coisa que, na minha opinião, eu diria que é absurda Não tem nada que justifique o Odin 2 Mini ser mais caro que o Odin 2 Base Aliás, a única coisa de diferente que tem é apenas o tamanho É o mesmo processador entre os dois Então, é o mesmo chipset que é a Snapdragon 8 Gen 2 E não tem outras diferenças Afinal, tem coisas que ficou de fora aqui E que aqui acaba sendo melhor Então, o preço Claro que não é este console, mas é o Odin 2 Base Ele está saindo 299 dólares mais o frete Este aqui, que não é também o Base Este aqui ainda é mais caro, porque é a versão Pro Que é de 12 GB, que é 399 dólares A versão Base deste aqui é 339 dólares Então, ou seja, nada justifica ser mais caro Este, eu sempre recomendo, pessoal O Odin 2 Base Na cotação do dólar, se você fosse comprar agora Clicando no link abaixo Daria mais ou menos uns 2.100 reais Isso contando em média, quando chega aqui no Brasil A taxa ser uns 200 reais de importação E as duas formas de vocês comprarem esses consoles É através de um cartão de crédito internacional Ou também se você comprar via PayPal E é sua vista, tá pessoal? Agora, uma pequena diferença que tem entre os modelos aqui Aqui é o padrão do Super Nintendo E aqui é o padrão do Xbox Então, sei que vai estar um pouco apagadinho Mas é assim mesmo Este controle, é desta forma Então, o padrão aqui é Xbox Claro que dá para você alterar Usar o Odin para Super Nintendo Nintendo Switch, o padrão Isso aí não tem segredo Uma outra diferença também Que na versão base Tem duas formas dos seus gostos Então, tem igual o Nintendo Switch Start Select aqui E aqui o Start Select é aqui do lado Então, tem umas pequenas diferenças E uma diferença notável Que vocês estão vendo aqui É o tamanho A mesma resolução de tela Os dois é uma resolução de 1920x1080 Desculpa, que é Full HD Então, é a mesma resolução A diferença é que este console É um tamanho do Switch OLED E este console aqui É de um tamanho do Nintendo Ou de um PS Vita Como você pode ver Ele é um pouco maior que o PS Vita Mas ele foi muito inspirado No PS Vita É muito parecido Aqui estão as duas telas Para vocês verem Elas não estão no brilho máximo Mas as duas telas são lindas Mas muito lindas mesmo Aqui é uma tela LCD E aqui é uma tela mini LED Então, as duas telas São muito mais Muito bonitas De resolução Aqui é uma resolução menor De 5 polegadas E aqui é um pouco maior Então, aqui Se você ver Eles não estão no brilho No máximo Mas se eu colocar no máximo Aqui a tela fica Muito mais Muito bonita Porém Na minha câmera Aqui fica meio estourado Mas pode ter certeza O brilho deste console É incrível E esse aqui Na minha opinião Ele é muito mais brilhoso Se você ver aqui Olha como que fica Aqui a minha câmera De tão brilhoso Que é Eu estava jogando Até o novo jogo Do Zelda Ele realmente De fato O brilho deste console É incrível Dos dois Sobre o volume A mesma coisa Dos dois Não tem segredo Tanto é que eu baixei Mais aqui Um brilho Ainda o brilho Está bem legal Para igual falei Para desempenho De jogos Vai ser a mesma Mesma coisa Entre os dois jogos Não vão Os dois consoles Não vai ter Nenhuma diferença Eu diria Que uma diferença Que tem Que é considerável Esses dois consoles Por mais que É uma diferença notável Para jogos de Switch É bem que Inevitável Que só tem que ligar O cooler Desse console aqui Porque a saída de ar Ela é muito Mas muito pouca Aqui a saída Onde vai sair Está o ar Do cooler Mas aqui Olha só a saída de ar É muito Mas muito pouco Então Isso é porque É um console menor Cabe no seu bolso Então Dá para você levar Por aí Isso que é incrível Acaba sendo incrível Ele tem até o modo Android Que a tela fica E aqui Olha a saída de ar Do Odin Então é muito Mas muito maior Uma outra diferença Considerável Já mostrando aqui Para vocês É aqui Não tem nenhum grip Não tem nada Na verdade Ou seja Ele é muito mais Escorregadio E pode ser Que Exemplo Se você tem Um Vita Você não vai Igual eu Eu sou acostumado Já jogando Meu Vita Então pegar aqui Vai ser maravilhoso Para mim Não está sendo maravilhoso Mas é inegável Que a pegada Do Odin 2 Aqui convencional É muito Mas muito melhor Principalmente Com esses grips Que a pegada Se torna Fenomenal Uma outra coisa Já pegando O gancho De diferença É que aqui Infelizmente Dá uma raiva Mas não dá para entender Aqui não tem Botões adicionais E aqui Tem botões Opcionais Esses botões adicionais Eles são Extremamente úteis É muito legal Não é porque Só está aqui por estar Geralmente você usa muito Principalmente para trocar A tela do 3DS E para configurar Outros jogos Jogos de PC Se você quiser Streamar E tal Vale muito mais a pena Uma outra coisa Perceptível Claro que eu não uso Muito aqui Mas Aqui tem a questão Do LED Coisa que não tem Aqui Aqui não tem Infelizmente Não tem LEDs Nos analógicos Eu acho que foi um desperdício Poderia ter colocado Então é por isso Que eu falo Aqui tem muito mais Opções E Não justifica Chega a ser engraçado Que é o mesmo processamento É a mesma coisa E aqui É basicamente Só por conta De uma tela Menor De uma resolução De tela melhor Tipo A mesma resolução Mas uma qualidade De tela melhor E por ele ser menor Mas não justifica Nada ser mais caro E já uma outra coisa Também Que não tem Aqui Que é totalmente Essencial Eu recebi até um aviso Que eu tenho que carregar Que raiva Porque isso aqui É 5 mil Pela hora É a mesma bateria Do Retroid 4 Pro Mesma coisa Então eu já recebi Aqui Então você vai 5 mil É uma diferença Enorme Aqui é 8 mil É Fala igual Vegeta É mais de 8 mil Então aqui É 8 mil De bateria Então Um jogo desse aqui Eu vou jogar 7 horas 8 horas Brincando E aqui E aqui Eu carreguei O meu switch Poucas vezes Ele está 37% Mas esse console Aqui A bateria dele É monstra Mas monstra Mesmo E aqui 5 mil Então querendo ou não 3 mil De bateria Menos É algo que Não tem Sentido E aproveitando Que a gente já está aqui Já está aqui mesmo Falando Uma outra coisa Também Eu não uso Mas que tem É a parte da digital Você pode utilizar A sua digital Portando o botão Power Aqui E aqui Não tem digital Não tem digital Então procurei Nas opções E tal Não tem como Você colocar A sua digital Então Ou seja É mais caro E porque É mais caro Sendo que o outro Tem tudo Sabe Então É algo que Não dá pra entender Questão de jogos Vai ser a mesma coisa Então Não tem sentido Aqui vai Esquentar muito mais Claro que assim Não vai ser Nossa Que quente E tal Não Mas Uma saída De ar Muito pequena Aqui Minúscula Claro que aqui Vai ser muito melhor Entendeu Então É algo assim São dois consoles Maravilhosos E a única Coisa que me fez Comprar este console Mesmo Foi o fato Do tamanho Você colocar ele No bolso É a única vantagem Você colocar ele No bolso Por ele também Ser parecido Com o primeiro console Que eu tive aqui Que eu trouxe pro canal Que foi o PS Vita Então Só por isso Mas assim Como eu tenho que escolher Igual eu disse logo no começo O melhor É o Odin 2 Base Que vai rodar O mesmo desempenho Pra você Eu tenho o Max Aqui Porque eu gosto muito Da YN Não é só porque Eu tenho parceria com eles Mas é porque Realmente É uma empresa Diferenciada Por que Eu gosto deles Eles Utilizam consoles Desde o primeiro console Deles É muito parecido Com o PS Vita Então Como que eu não vou gostar De uma empresa Que se inspira em consoles Que nem aqui Do PS Vita Então não tem como Eu vou gostar mesmo Entendeu Vale muito Muito a pena Vocês curtirem E se forem comprar Comprem o Odin 2 Base Que vocês vão pagar mais baratinho E é isso pessoal Um grande abraço Pra vocês Agora a gente tem Grupo de Whatsapp Então vocês podem aí jogar Pode entrar com a gente Aí num grupo de Whatsapp Muitos de vocês queriam Então Vou deixar o link aí Na descrição E também Se vocês quiserem Me procurar em outros grupos Grupos de Discord Grupo de Telegram Tudo na descrição Aqui Beleza Um grande abraço Pra vocês Não se esqueçam De deixar o seu like E se vocês gostaram Desse vídeo De comparações E querem mais vídeos De comparações Deixem o seu like E deixem o seu comentário Aqui também Pra eu saber Beleza Um grande abraço Pra vocês Vai passar o nome Dos membros Agora do canal Se torne um membro Do oficial do canal Pra você ajudar A ter o seu nome Na tela final De créditos E bater um papo Comigo Lá no É Ter um suporte Lá comigo Lá no Whatsapp Ou qualquer rede social Beleza Obrigado mesmo Por tudo E Até o próximo vídeo Tchau